olá pessoas lindas do meu canal então pessoal hoje eu vim trazer um site de compras pra vocês é a aieber não sei como pronuncia direito não então é isso daí mesmo então é um site de compras que é muito bom lá você encontra é suplementos né pra você quer uma vida mais saudável também você encontra coisas para bebê sabe que a sua coisinha fofa e que você ele está bonitinho cheirosos a também pessoal lá em shampoo pra quem não usa é shampoo com sulfato nem parabeno sabe que essas coisas esse também prejudica o cabelo e às vezes muita gente aí tem queda de cabelo por causa desses é produto que tem no shampoo pessoal eu não tô recebendo nenhum patrocínio para fazer esse vídeo não tá mas a aieber se quiser me pagar pode me pagar tá então algumas coisas que eu comprei aqui não foi pra mim tá algumas coisas pra mim algumas coisas foi uma amiga que me pediu eu comprei ácido alfa-lipólico lipoico lipoico né aí eu comprei três porque é um meu marido um pra minha amiga e um pra mim só que eu só comprei um eu 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 esqueci que e também meu marido ia usar eu só comprei um depois eu tenho que comprar mais também comprei um óleo de coco né pode faltar eu comprei esse pequenininho mesmo porque eu gosto assim sempre tá comprando eu não gosto de comprar muito grande fica aí eu gosto de comprar pequeno e eu vou usando aí eu a hora que acabar eu compro outro compramos também o chá de açafrão o chá de açafrão é muito bom né para memória e é orgânico e é medicinal na verdade não foi eu comprei pra mim tá essa minha amiga que comprou na verdade preciso comprar um pra mim também é muito bom pra memória é então pessoal o vídeo foi esse de comprinhas eu espero que vocês tenham gostado a não esqueça de deixar o joinha tá pra mim se você gostou aí tem pessoas também aí reclamando que não estão recebendo as atualizações dos meus vídeos você tem que apertar o sininho senão você não vai receber e antes que vocês me perguntem também sobre esse site se ele é confiável se ele vem tudo direitinho vem ele é confiável vem tudo direitinho você pediu lá ele vem direitinho então pessoal é isso eu espero que vocês tenham gostado um beijo grande para vocês e até o próximo vídeo tchau tchau tchau